Salve, salve, galerinha! Sejam todos bem-vindos ao canal 777 Gameplay! E aí, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Danamito, velho! Vocês me conhecem? Eu sou especial que veio primeiro no jogo aqui, cara. Eu e mais as três lá especiais, fomos as primeiras que vieram no jogo. Então, o 777 me fala uma coisa aí. Ele tá na conta dele secundária. Vocês estão vendo ali, ó, 7PK Tito. Essa é a segunda conta dele. E ele vai fazer o que aqui, galera? Ele vai tá liberando o passe! Isso daí! Ele falou que ele vai liberar o passe aqui, ó. Ele já fechou a parte de baixo, agora ele vai liberar o passe prêmio. Então, beleza. Se você tá chegando agora aí, ó, não esquece de deixar o like ainda, velho. Poxa, velho! Já deixa o like aí. Se você é no canal, se inscreva no canal, velho. Bora lá, ô 777, liberar o passe aí. É isso aí, Danamito. Vamos lá, galera. Vamos liberar esse passe aqui, ó. Esse passe da minha conta secundária que sai de Pekatito e a minha segunda conta no Estambogás, tá, galera? Bora aqui na loja. Na loja. Que loja? O que eu vou fazer em loja, galera? Aqui no passe. Estabou o passe aqui, ó. Tá vendo a parte de baixo aqui, ó? Tá completa, liberada. Agora a gente vai liberar a passe, a parte prêmio. Vamos ativar aqui a parte prêmio, hein? 3, 2, 1. Comenta aí, galera, quem já ativou o seu passe? Quem já pegou o seu passe prêmio aí? Comenta aí. Quero saber, hein, cara? Vamos lá. Vamos ativar aqui. Passe ativado, galera! Aí, então, esse barulho é gostoso, né? Vamos pegar aqui as nossas fichas primeiro. Gemas, ó, barulho é gostoso. Animação. Fichas. É... Gemas. Fichas. Emote. Eita, galera, esse barulho é gostoso, hein? É... Fichas. É... Emote. Gemas. Fichas. Gemas. Fichas. Pegada. Pegada aqui. Essa pegada aqui, legal. Gemas. Fichas. Emote. Animação. E... Socão, né, galera? Socão pelo que eu já tenho, mas beleza. Agora vamos aqui... Pegar o nosso... Candy Beer, galera! Você recebeu o lendário Candy Beer. Esse Candy Beer é muito legal. Essa skin de... De... De doce aqui, né, galera? Essa skin é top, hein? Comenta aí, galera. Qual é a skin que você mais gostou desse passo? O Candy Beer ou a especial, velho? Comenta aí. Eu gostei mais, sinceramente, galera, do Candy Beer, hein? Vamos pegar a Super Guy aqui, velho? Nossa, veio meu amigo dragão aqui, ó. Dragãozinho aqui. Não, dragãozinho não, né? Tubarão, velho. Tubarão. Que coisa. Tô confundindo os nomes aí, galera. E aqui. E aí, galera? Qual é o que você gostou desse? O Candy Beer ou a especial, velho? Eu gostei mais do Candy Beer. O Candy Beer é bonitão, velho. Verdão. Parece um doção aí. Eu gostei dele. E aí, galera? Se você não deixou aquele like aí, velho, não esqueça. Fortalece o like, né? Esquece do likeão, não. Beleza. E aqui, aqui. Vai vir a Banana Guy, cara? Vai vir a Banana Guy. Vai vir uma lindária, cara. Banana Guy, cara. Olha aí, galera. Eu já tinha ela, mas é 30 gemas, né? É 30 fichas, né, galera? Legal, cara. Uma lindária no passo, hein? Ó. Tô cheirando aqui no final. Vai vir uma especial, hein, velho? Com nada, peguei uma lindária aqui, velho. Ó. Hoje eu tô com sorte nesse passo aqui, cara. Agora eu vi uma época aqui, ó. Não, eu vi uma rara aqui. Esse cara de mortadela aqui, ó. Beleza. Esse cara de mortadela aqui é raro. Beleza. Mas legal, velho. Ó o nosso amigo Pintinho. Vai trazer sorte pra ele, Pintinho? E aí? Será? Será que eu vou tirar outra lindária, velho? É muita sorte, hein, cara. Pegar duas lindárias no passo. Agora eu vi uma época aqui. O nosso amigo Panda. Esse Pandinha também é muito da hora, galera. Olha o skin bonito, hein? Pandinha de roupa aqui, ó. Gostei dele, velho. Uma skin show de bola, hein? De novo, Abelinho, ó. Você vem, por favor, Deus. Não tá aparecendo a Abelinha na frente, cara. Essa Abelinha tá me dando sorte, hein, cara. Essa Abelinha tá me dando sorte, hein. Lá vem o nosso amigo Eterzão aqui, galera. Não, e a bruxinha. A minha amiga bruxinha. Que essa bruxinha tem uma skin bonita, galera. Eu gosto dela, velho. Ó, apareceu o nosso Elvis Plays. Ei, Elvis Plays. Tudo vai me dar sorte agora, velho? Não vai. Será que o Elvis Plays vai me dar uma... Não, já passou, né? Já foi com o ralo. Vai vir um... O barbudo aqui, cara. O rarão aqui, o rarão. O barbudo aqui, ó. O barbudo tem um cabelão... É, tem um cabelão aqui atrás, grande. Agora que eu percebi, cara. E aqui agora, cara. Minja, me dá uma sorte aí, cara. Vamos lá. Me dá uma especial. Será que eu vou ganhar uma especial? Liberando passe, velho. Faz tempo que eu não ganho uma especial... Liberando passe, velho. Mas não vai vir, cara. Vem uma lendária de novo. Beleza, cara. Ganhei duas lendárias. Nossa, o cachorrão da coca aqui, galera. Essas aqui também é top, velho. Duas lendárias, galera. Liberando passe aqui, velho. Legal, velho. Gostei. Legal. E agora vamos... Pra especial, né, galera. O Honey Rider. Isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Também é bonito. É bonito. Não é mais maluco da minha... Tô trocando de brilho de cor aí, cara. Não é show de bola. É uma especial, né, galera. Isso aqui é especial. Isso aqui é especial. É show de bola. Então, isso aqui é liberado o passe, tá, galera? Liberei o passe completo. Quem já completou o passe, comenta aí. Eu completei também esse passe aí. Tá show de bola. Agora, galera, agora tem uma surpresa aí pra vocês, ó. Tô com 614 gemas. O que que eu vou fazer aqui? Vamos aqui. Agora a Inoide, olha, velho. Agora vamos girar essa roleta aqui, ó. A roleta aqui da chuva aqui, roda da chuva. Será que eu consigo pegar com essas 614 gemas? Já comenta aí, ó. Eu quero ver seu comentário aí, ó. Eu consigo pegar ou não consigo? Eu vou esperar um pouquinho. Vou contar de uma 10. Vai comentando. 717 consegue pegar ou não consegue pegar? 717 especial com 614 gemas? Se pegar um feito inédito, ó, cara. Eu vou pegar aqui duas lendárias no passe, cara. Eu acho que eu vou pegar essa chuva aqui, hein. Eu acho, hein. Então, já comentaram, galera? E aí? Eu acho que eu vou pegar. E eu vou aqui, 614? Quantos giros dá aqui, ó? 550? Dá 5 giros. Eu vou nesses 5 giros, cara. E eu tô confiante que vai vir essa skin aqui especial, velho. Nesses giros, ó. Tô confiante, cara. Veio uma skin aqui do meu amigo Mortadela aqui, mas beleza. Eu tô confiante, cara. Uh, lendária lá. Ah, outra lendária, velho. Hoje eu tô com sorte de pegar lendária, hein, velho. Oh, oh, oh. Nossa. Ai, ai, ai. Eu não medito, mano. Mano do céu. Tô falando que hoje eu tô com sorte, galera. Eu tô falando. Ai, 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 cara. Eu tô com sorte, cara. Agora, 5 giros, galera. Só. 550 gemas, galera. Paguei nessa skin especial. 550 gemas. Cara, eu não tô acreditando ainda, velho. Que eu ganhei com 5 giros, velho. 550 gemas, galera. 550 gemas, cara. Que sorte, cara. Eu tô falando que hoje eu tô, ó. Peguei 3 lendárias. Ó, aqui o ninja lendário aqui também. Peguei 3 lendárias. E é especial, velho. Com 5,50 gemas, cara. É muita sorte, galera. Eu não tô acreditando ainda, cara. Eu não tô acreditando, cara. Vocês comentarem. Eu vi o comentário de vocês. Antes do vídeo eu comentei. Eu ia conseguir pegar especial. Eu não ia conseguir. Eu falei que eu tava confiante. Eu consegui, hein. Peguei especial da água, galera. Ó, ainda sobrou 64 gemas aí, galera. Nossa, velho. Ô, meu, dá-me a ver. Tu me deu sorte, cara. É isso aí, 77. Com 550 gemas, cara. Você chegou. Você pegou a skin aí. Especial da chuva, cara. Do Ryan. Legal, velho. Ele é meu amigo, cara. Ele é azulzão também, parece comigo. É isso aí, 77. Então, bora equipar ele agora, né, galera. Vamos bora equipar essa skin especial aí, velho. Olha isso, velho. Peguei ele aqui. Tá do lado do amigo Tynamico aqui, ó. Olha aqui, galera. Não sei se você tem uma pegada legal com ela aqui. Tipo de água, cara. Não tem aqui. Ó, tem aqui, ó. Essa daqui combina com ele, ó. Ó. Essa combina aqui, ó. Combinou com ele. Combinou não, galera? Legal. Agora, cara. Bora jogar aquela partidinha, né, velho. Comemorando a skin especial Ryan. Nossa, velho. Que sorte, galera. Nossa, velho. Ó. 77 sortudo, hein, velho. 77 sortudo, hein, galera. Foi sortudo ou não foi? Opa, o Turbotemple, cara. Vamos lá jogar esse mapinha aqui do Turbotemple. A skin especial do Ryan. O que que eu fiz aqui, velho? Olha esse mapa aqui, cara. Vou te contar esse mapa aqui. Ele é gigante, velho. Ele não é grande. Ele é gigante. Ele é gigante. Ó, o que que eu fiz aqui, velho? Ó, gastei a toa aqui, meu turbo aqui. Ó, esse carrinho também, esse carrinho aqui tá meio doidão, velho. Olha, eu tô doidão, velho. Mano, eu não gostei desse carrinho não, velho. Esse carrinho aqui tá me pelando, hein. Ó. Ó, esse carrinho tá me pelando, hein, velho. Ó. Pelo amor de Deus, carrinho. Me ajuda aí, ó, seu cara de angu. Ó, legal, velho. Ó lá. Opa, passou lá. Eita, o carrinho tá me pelando, velho. Ó, agora já peguei a pressão aqui. Eu quero escapar desses negócios aqui. Escapei. O último. Ah, escapei. Legal. Ah, que legal. Bora que bora. Eita, galera. Eu não tô acreditando ainda, velho. Não tô acreditando ainda, galera. No meu outra conta, galera, eu peguei essa skin do Ryan. Com 3.500 gemas, cara. Agora eu gastei, galera. Exatamente. 5.500 gemas. Vocês viram lá? 5 giros, galera. 5 giros. Eu peguei ela, velho. Nossa, velho. Legal. Nossa, eu gostei, galera. Nossa. 7.7. Sortudo. 7.7. Sortudo, né, cara? É. 7.7. Sortudo. Esse é até. O pessoal não vai... É. O 7.7 é sortudo, né? E lembrando, galera, essa aqui é a minha conta secundária, tá? Essa conta aqui é a minha conta secundária, tá? Eu tenho duas contas nos tomogados. Eu tenho essa daqui que eu liberei o passo aqui. Sempre quando dá... Ah, meu Deus do céu. O que eu fiz aqui, velho? Pula, pula, pula e pula. Isso, o cara tem um burro. Beleza, não peguei aqui o negócio, velho. Agora eu vou levar a lapada aqui. O cara jogou no casquinho de banana. Beleza, vamos passar por cima aqui. Beleza, pegou a lapadinha. Agora escapou. Beleza, pega aquele impulso aqui agora. Pega outro impulso aqui. Pula. Eita! É, então eu peguei muito cedo o impulso, né? Aqui trava você. Mas vai dar pra ir, né? Eu tô confiando que eu vou passar de boa. Eu tô confiando que eu vou passar de boa. De boa aqui, ó. Agora, pega um impulso aqui, mais um impulso aqui. E passei em quarto. Beleza, cacifiquei em quarto aqui. Show de bola, hein? Mais uma vez, galera. Se você não deixou aquele like ainda, cara, fortalece o like aí, galera. O melhor passe que eu já liberei nos tambogás, tá, galera? Nem na minha conta principal eu consegui fazer esse efeito, cara. Nem na minha conta principal. Liberar um passe, pegar duas lendárias no passe, girando a roleta. Mais uma lendária girando a roleta da chuva. E a especial, velho. Cara, é sorte ou não é, galera? Hoje eu tava com sorte, cara. Hoje eu tava com sorte, velho. Nossa, velho. G, G. Olha o espação. Cara, é um mapa também que eu gosto de jogar. É o espaço aqui, ó. Olha o Danavita ali, Danavita, meu amigão. Beleza? Ah, essa pegada ficou legal, hein? Gostei, hein, lá, ó. Ele é água, pegada de água. GG. Ó, o cachorro me deu um soco, velho. Desumilde. Cara de mortadela. Cara, ó, o cachorro tá dando um soco, velho. Eu vou ver se eu pego ele, galera. Ah, não, velho. Ah, velho. Será que eu consigo buscar ainda, galera? O que eu fui fazer, velho? Eu acho que ainda dá, hein? Eu acho que ainda dá, hein? Passou dois, beleza. Eu acho que é aqui no canto, hein? Ah, lá embaixo, velho. Nossa, peguei a contramão de tudo aqui, galera. Passou cinco. Passou seis. Ah, eu passei em sétimo. Busquei, cara. Olha que eu tô falando que hoje eu tô com sorte, galera. Passei em sétimo, cara. Recuperei, velho. Agora vamos lá, Ryan. Vamos pegar a coroa agora, né? Vamos ver a mosca da coroa? Seu cara de angu. Só falta vir o estambogás. Só falta vir o bloc 10 aqui pra fechar com salve de ouro, galera. Você viu? Fala que eu tô com muita sorte, cara. Não, velho. Rota o Rios. Outro mapinha de corrida, velho. Beleza. Rota o Rios, você tem que sair bem aqui no começo, tá? É a dica que eu dou. Ó, olha que legal, velho. Sai bem, hein? Ih, bugou aqui, velho. Ah, não, velho. Vou buscar, vou buscar. Eu peguei um carrinho ruim, velho. Já tô vendo que esse carrinho é ruim, velho. O pessoal também tô me atropelando. Tô me amassando, velho. Esse carrinho é ruim, velho. Esse carrinho é ruim, eu não acredito. Esse carrinho é ruim, velho. Vai ser um milagre, velho. Vai ser muita sorte. Ah, já era, galera. Perdi. Peguei um carrinho ruim. Ó, o carrinho lego. O pior carrinho do... Ah, não, velho. Poxa, que azar agora, velho. Peguei o pior carrinho do Estamagás, cara. É, parabéns pro Super Banana, cara. Poxa, galera. Peguei o pior carrinho, cara. Mas eu estou contente, galera. Eu ganhei o meu amigo Raya aqui em 5 giros, galera. Comenta aí se você já tem essa skin especial do Raya. E quantos giros você conseguiu pegar ela? Com quantos giros? Com quantas gemas? Eu gastei 550 gemas aqui. Eu consegui a especial do Raya. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar aqui like, se inscrever no canal. E quem chegou até aqui, comenta aí. O Raya é o 77. Cara de chuva. 77, cara de chuva. 77, cara de chuva. 77, cara de chuva. E fala pra eles, hein, Raya? Eu fui... O o o q o o o que volve aí?